Recordações do Escrivão Isaías Caminha, nós estamos no capítulo 4, este é o 13º vídeo, já terminamos a leitura, só vamos revisar algumas coisas. Então vamos ir um pouquinho longe na nossa revisão e vamos ver o seguinte, nós vimos que a mulher, a rapariga jovem que ele encontra na casa do deputado Castro, doutor Castro, ela estava desnastrada, ou seja, o cabelo dela estava desnastrado. Desnastrado é a mesma coisa que desenastrado, que é livre do nastro, desatado, desnastrado, como eu já falei. Bom, então livre, desatado, beleza, mas vamos lá, por curiosidade, o que é nastro? Nastro é uma tira de pano estreita em algodão, linho, etc. Pode ser também uma fita, uma faixa, uma tira estreita de seda, prata ou ouro, usada geralmente para trançar ou amarrar os cabelos, ok? Nastro. Depois nós vimos o episódio cômico do Isaías Caminha e uma rapariga de vida airada. E aí, só para a gente explorar o vocabulário, a gente já entendeu muito bem isso, vamos lá, né? Relativo ao ar, é claro, aéreo, né? Eu não usaria aéreo nos mesmos contextos que eu uso o airado, é um bolo airado, beleza, uma vida airada, beleza. Aéreo, tráfico aéreo, né? E aí, por sentido figurado, tomado por desvario, alucinado, uma vida alucinada, boa, né? Derivação também, que se caracteriza pela leviandade, lembre-se, leviano, né? Ah, essas afirmações levianas, não, mas é aqui afirmações leves, né? É um outro jeito de falar leve, mas é claro, nesse sentido especial. E aí, por sentido figurado também, arruaceiro, vagabundo. O que é um vagabundo, se você pensar, né? Vagabundo ou vagabunda. É uma pessoa que vaga, que vaga muito, que vai de lá pra cá, não tem nada pra fazer, né? É um vagabundo, etimologicamente falando, né? Depois nós vimos que a mulher do doutor Castro, ela é cheia de fatuidade, que é presunção, vaidade. A casa ali era cheia de bibelôs, né? E nós temos aqui pequeno objeto de adorno, de natureza avária, que se põe sobre a mesa, estante, cômoda, etc. Pode ser um objeto fútil, de pouco valor. E pode também, justamente por ser um enfeitinho, etc. Pode ser um indivíduo bonito e delicado, né? Ela é um bibelô, né? Pejorativa. Normalmente, bonito, delicado, mas pode ser uma pessoa bonita, mas que não tem valor nenhum, né? Não tem préstimo. Pacotilha, lembra-se que é um artigo de pouca qualidade, de qualidade inferior, né? Então, os bibelôs de pacotilha ali. Da onde que vem isso, né? Ele vem do francês, pacotille, talvez. Eu digo talvez, talvez se pronuncie assim. Pequena quantidade de mercadorias que oficiais, marinheiros e passageiros tinham direito de trazer para comerciar. Mercadorias para trocar ou vender em países distantes. E aí, os objetos. A ideia é, você vai para o Paraguai. Naquele tempo não era assim, né? Não era para o Paraguai. Mas você vai viajar para a Europa e você pode trazer alguns objetos lá da Europa. Ah, já que eu estou viajando, eu vou ter que pagar o paquete. Eu vou trazer umas bugigangazinhas aí e vender, né? Então, daí que vem o pacotilha. É claro, em imigrantes também e tudo mais, né? Depois nós vimos exprobar, que é a mesma coisa que exprobrar. Exprobar, exprobrar. Que é lançar censura a repreender, criticar, né? Lembre-se que o tom do deputado Castro, no tom dele, podia perceber que ele estava exprobando pessoas que querem conseguir cargos através de indicação, né? Então, exemplo que eu tenho aqui. Exprobrou a conduta do companheiro. Exprobrava ao amigo o exagero de suas violências. Depois nós vimos Galeriano, eu acho que o Isaías Caminha estava no ônibus. E aí ele... No ônibus daquele tempo, né? A palavra já estava em uso desde o século... Meio do século XIX, né? Então, ele estava lá no ônibus e ele começou a ver essas pessoas. E eles pensaram, ah, só um bando de pessoas ignorantes. Presas da sociedade, né? Daí ele fala o seguinte. Como galerianos a calceta. Então, galeriano disse ou o remador que cumpria apenas nas galés. O que é uma galé? Embarcação comprida e estreita, de baixo bordo, com duas velas acessórias, mas, isso é o mais importante pra nós, impelida basicamente por remos, que foi usado desde a antiguidade grega até os fins do século XVIII. Até os fins do século XVIII, né? E aí, deixa eu ver aqui. Tem mais uma notinha. Embarcação de guerra, movido por rema ou vela. Embarcação de guerra. Grupo... E aí, eu posso falar das pessoas, né? Grupo de pessoas que têm em comum uma qualidade macro-relacionamento. Porque estão todos eles remando ali, né? Grupo de pessoas... É... Um outro jeito de dizer isso é braga, grilheta. E aí, por extensão, pena trabalhos forçados. Depois, nós vimos que esses políticos, né? Que são eleitos por esses galerianos que somos nós, tem ali uma vida de nababo. O que é um nababo? É um príncipe ou governador de província na Índia muçulmano entre os séculos XVI e o século XIX. E aí, por extensão, alguém importante na Índia. E aí, por extensão, maior ainda. Alguém que ostenta grande luxo. Depois, nós vimos as três pessoas que ele menciona, né? Como... Esperado neles, eu vencerei e farei meu próprio destino, né? Primeiro foi o Bernard Palissi. Que foi um... Um oleiro, né? Ele fazia potes, né? Mas ele ficou conhecido pela sua contribuição nas ciências. Por descobrir alguns princípios da geologia, né? De formação de fósseis e assim por diante. Então, imagine, o cara fazia vaso. Era um moleiro ali. E, mesmo saindo dali, ele conseguiu ser uma pessoa muito importante em geologia, né? Depois, nós temos o Watt. Quem foi o Watt? O Watt foi o James Watt. Que viveu de 1736 a 1819. Foi um matemático e engenheiro britânico. Construtor de instrumentos científicos. Destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor. Que se constituíram um passo fundamental para a Revolução Industrial. E daí é claro, claro, o Franklin, Benjamin Franklin, né? Um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade. Foi ainda o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França. Ótimo. Bom, em determinado momento, ele diz que há o ódio já soptado, há o sentimento de opressão da sociedade inteira, né? Esse incidente fez-me voltar de novo aos meus pensamentos, há o ódio soptado. Como assim ódio soptado? Que se soptou. O que é soptar? Ou soptado, né? Que se soptou. Que caiu em sonolência, adormecimento, né? Olha o exemplo. Chegou soptado e dizia coisa sem nexos. Acontece comigo. Derivação por sentido que se acalmou, serenado. Mas o significado é o mesmo, né? Adormecido. A gente vai ter outras definições lá, mas sempre com esse significado, né? E aí ele fala assim que as pessoas servem de joguete, de irrisão a esses poderosos. Como assim irrisão? Ato de rir desdenhosamente e irrisão, né? Zombaria, escarmo, motejo. Por extensão de sentido, aquele ou aquilo que é algo de risos, né? A pessoa serve de irrisão. Bom, eu ainda vou precisar de mais um vídeo de digressão, mas vai valer a pena, eu prometo. Eu vou fazer uma conexão ali, embora não seja tão maravilhosa a conexão, mas uma conexão com o Machado de Assis, com a parte do Dom Casmurro. E vou falar um pouquinho sobre o Stendhal e sobre Revolução também. Vai ser interessante, eu prometo.